O começo da Elisita na TV foi resultado do pioneirismo dela ali quando tudo ainda estava para ser feito em termos de indústria musical na música brasileira. Ela já estava em atividade desde os anos meados dos anos 40 ou começo dos anos 50. Foi se integrando na pequena comunidade de músicos, produtores, arranjadores que já existia. E foi um desses produtores, um amigo dela, que encaminhou para a Record quando a TV estava surgindo no Brasil ainda. Depois houve, na verdade, um piloto, mas muito rapidamente se chegou à conclusão que ela era ela, que deveria fazer um programa, mesmo voltado para o que ela sempre quis, que é música de raiz, música caipira, e de raiz em todas as suas manifestações. Então, rapidamente se montou a produção em torno dela e ela passou a ser a primeira mulher a ter um programa próprio na TV brasileira em 1957. O programa durou vários anos, era um sucesso na época, era ao vivo, a TV era ao vivo. Existiu mesmo, de fato, a história que ela ia com vários figurinos, por não ter tempo de se trocar, guarda-roupa, etc. E tirando as roupas, conforme mudavam os quadros, os convidados, etc. Havia uma orquestra ali também ao lado dela e ela tinha convidados e tinha vários números musicais dela mesma, que ela tocava acústico, ora acústico, ora acompanhada por orquestra. E a pauta musical era o que, na verdade, ela tomou para si a responsabilidade de fazer ao longo da carreira dela, era defender realmente música de raiz, manifestações folclóricas, música caipira, música sertaneja, que não sei se é o termo assim na época, mas, enfim, essa música que toca de viola, de viola, que toca no viola, viola, minha viola, nos últimos 33 anos, já tinha lá nesse programa. E que é uma pena que não se tenha a documentação disso, fotos, muito pouca coisa e fumagem, que eu saiba, não existe. Eu acho que isso não afetou só ela, mas afetou muitos artistas de música brasileira nos anos 60. A Jovem Guarda, quem viveu isso deve saber melhor, mas foi uma febre, um frisson, quase que comparava a Beatlemania aqui no Brasil, com os três grandes nomes, Roberto, Carlos, Erasmus e Wanderlei, a capitaneando. E a juventude só queria saber disso, não havia outra alternativa. E, gradativamente, os artistas de outros segmentos da MPB foram, sim, perdendo muito espaço, muito espaço em TV, muito espaço em rádio e talvez até na mídia impressa. Ela, por exemplo, ela já não tinha mais o programa dela, que, aliás, na época tinha sido patrocinada até por uma multinacional, pela Air France, a companhia aérea, mas ela já não tinha mais o programa na Record. E a gente não pode esquecer que a Jovem Guarda foi na Record. Então, tomou de assalto a emissora e as paradas de sucesso do Brasil. E ela foi meio que posta de lado mesmo, assim, foi esquecida, não fazia shows, o telefone não tocava, minguaram os cachês. E ela começou a fazer o que ela já fazia antes, que era dar aula. Ela sempre, desde que iniciou a carreira, ela dava aqui, ali, aula de música, né, para adolescentes e crianças e tal. E, para a surpresa dela, com o passar do tempo, e isso não foi muito tempo, em alguns meses, depois da explosão da Jovem Guarda, ao mesmo tempo que ela ficou numa espécie de freezer, né, apartada de shows, etc., mães e jovens, mães, jovens e parentes de molecadas, de crianças e adolescentes, começaram a procurá-la para que ela desse aula, mas aula de Jovem Guarda, ensinar as músicas da Jovem Guarda para essa criançada, para esses jovens. E ela abraçou isso, porque realmente virou uma fonte de renda significativa para ela, né, e ela disse que era muito fácil, com a formação que ela tinha, um acorde aqui, outro ali, sabe, para eles cantarem nas festinhas de família e tal, os pais ficavam, adoravam, sabe, e quando, com poucas aulas, esses jovens e crianças já estavam cantando o Erasmo, o Vandeleia, e principalmente o Roberto Carlos, e ela fez, conseguiu fazer, se virar bem ali, até que gradativamente, depois de alguns anos, a Jovem Guarda esfriou um pouco e os caminhos foram se abrindo de novo, né, para quem, para os artistas que eram de outros segmentos da música brasileira, né. Uma coisa que a Inesita sempre falou, tanto nas entrevistas como em off, né, foram das pressões que ela teve que enfrentar ao longo dos anos, principalmente depois que o Viola se firmou como carro-chefe da emissora, que é até hoje, né, um dos carros-chefes da emissora, mesmo não tendo uma audiência tão grande assim, mas ainda assim é bem significativo dentro da grade da TV Cultura, foi das tentativas da emissora de fazer pressão, e essa pressão vinha das gravadoras, que enxergavam como um único veículo, praticamente, que tinha para dar alguma visibilidade, quando houve o boom da música sertaneja eletrônica, vamos dizer assim, que estouraram, chitãozinho, chororói, congêneres, etc. As pressões foram fortes, mas ela disse que ela nunca cedeu, de fato nunca cedeu, né, tinha embates sérios, hein, porque acho que a emissora enxergava que, além das gravadoras, entre aspas, patrocinarem, e aqui a gente está falando do bom e velho Jabá, né, a cultura enxergava um caminho mais largo em termos de audiência, uma fatia mais larga de audiência para o programa, né, mas a Enesita nunca cedeu, ela falou que isso realmente foi forte, de ter bates, embates, bate-bocas até, e ela, assim, nunca cedeu e, com poucas exceções, do caso de João Paulo e Daniel, que começaram no programa dela, ela cedeu para esses artistas que, quando surgiram, rapidamente vieram no mainstream, digamos assim, da música sertaneja, né. Muito tempo depois, décadas depois, é que Chitãozinho e Chororó foram ao programa, mas fazendo com condição de fazer dubros acústicos, né, sem acompanhamento de teclado, sem, enfim, nada, bateria, nada disso, ao que ela chamava esse estilo de sertanojo, né. Ela sempre gostava de usar esse termo, assim, pejorativo, mas, enfim, era uma coisa que ela usava para definir esse tipo de música desses artistas sertaneiros e eletrônicos, né. Eles já declararam isso, né, Chitãozinho e Chororó, de fato, declararam a influência da Enesita em trabalhos televisivos que eles fizeram, né, mas eu acho que o que muita gente não sabe é que o Viola era meio que um fio condutor por uma rede invisível de programas de rádio e programas de TV locais, em rincões do Brasil afora, interiores do Brasil afora, emissoras pequenas, etc., distritamente locais, e que fomentam esse mercado desses artistas locais que participavam do programa dela, que você não vê por aí toda hora, eles não vêem quase nunca, né, na verdade. Então, nesse sentido, o Viola e a Enesita influenciaram bastante, sim, sabe, toda essa rede invisível que existe de articulação de show, esse mercado de shows e de pequenos programas de rádio e até de TV, como existiram alguns, fora dos grandes centros, né. Então, isso é uma coisa muito curiosa, porque a certa altura chegou aos ouvidos da Enesita que o Tom Zé, que já era uma estrela da MPB àquela altura, não gostava dela, mas ela não sabia desse fonte, da fonte desse não gostar. Ela foi convidada duas vezes para fazer o Roda Viva, e numa dessas a bancada era formada por vários artistas, e um deles era o Tom Zé. E ela disse e afirmou algumas vezes que antes do programa era distribuído um press release, alguma coisa assim, e ela ouviu pegar esse press release e jogar, assim, meio blasé de lado, e ela fingiu que não viu. E ela não gostou. E as perguntas dele, ela respondeu duramente, meio ásperamente ali no Roda Viva, e pintou um clima ali meio estranho, e as pessoas notaram, tal, não sei o que lá, e ficou uma relação estremecida, na verdade, e realmente teve esse problema pontual ali, mas, enfim, acabou, o programa acabou ali, ela também não se falaram, e ela nunca soube da origem desse suposto não gostar do Tom Zé, mas ela sempre fechou a cara quando falava dele. Eu tenho certeza que ela é por conta da personalidade e perseverança da Enesita. Ela sabia o que queria desde o começo, ela sempre tem uma personalidade muito forte, embora uma pessoa muito bondosa, muito generosa, mas ela sempre tem uma personalidade muito forte, e foi atrás disso. Foi atrás do sonho dela, a ponto de fazer loucuras, de rodar sozinha ou quase sozinha de jipe Brasil afora, atrás dessa cultura geroena, desses bolsões de cultura, de raiz, que ela tanto perseguiu ao longo da carreira, de norte a sul do Brasil, e eu não tenho dúvida que foi a determinação dela, que fez aos poucos ela galgar espaço, conquistar o espaço dela e passar a ser respeitada. Eu acho que no momento em que a TV Cultura analisa se o Viola Minha Viola continua com outro apresentador ou com outro formato, fica bem claro, é mais um fator que evidencia, na verdade, a importância que a Enesita teve, de fomentar tudo aquilo que eu falei um pouco antes, um mercado invisível de artistas talentosíssimos, mas que não aparecem nos grandes centros e nem na grande mídia. ficam restritos a um segmento menor, e aqui menor, não estou no juízo de valor, mas que existe, que é forte, pelos interiores do Brasil afora. Isso, sem dúvida, acho que é o maior legado dela, e acho que os ecos aí do falecimento dela, a gente viu como isso ecoou na mídia e tal, acho que realmente mostra da importância do legado dela para a música brasileira. Eu acho que é por aí. Acho que durante muito tempo, volta e meia, ainda vai se discutir a real profundidade do legado da Enesita. Obrigado. Amém.